O que é uma estrutura de cópia? Por que você precisa usar estrutura na hora de montar a sua cópia poderosa? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. E nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente o que é, o que são estruturas de cópia e por que você realmente precisa aplicar essa técnica aí quando você for criar uma cópia. Na verdade, uma cópia não é criada, ela é montada. A gente não escreve uma cópia, a gente monta uma cópia de acordo com o objetivo e as estruturas que a gente tem em mãos. Então provavelmente você já ouviu falar aí da técnica AIDA, chamar atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, interesse, desejo e ação. Mas existem várias, existem dezenas. Por exemplo, tem a estrutura dos quatro U's, estrutura dos quatro P's, estrutura P's. São várias estruturas. Inclusive lá no e-book Copywriting, eu ensinei, eu compartilhei 11, as 11 melhores estruturas de vendas. Beleza? E hoje aqui eu vou compartilhar com você uma das melhores estruturas para você usar aí no seu negócio, usar a sua cópia. Beleza? Eu quero deixar claro que estruturas não são template de cópia, tá? Esse negócio de você pegar um template, ó, eu tô vendendo aqui vários template de cópia pra você ganhar muito dinheiro, pra você ter muito resultado. Isso é balela, tá gente? Isso é papo furado. Esse negócio de copiar e colar é conversa pra boi dormir. Por quê? Porque cada avatar é um avatar. Além de, olha só, cada público-alvo é um público-alvo diferente e dentro desses públicos-alvo, cada avatar é um avatar. Então, um template, mesmo que ele possa ter funcionado pra um determinado público-alvo, determinado avatar, né? A grande chance dele não funcionar pra outro público-alvo, pra outro tipo de avatar. Então, esse negócio de copiar e colar é conversa pra boi dormir. Isso aí são os falsos gurus que inventam, são os falsos copywriters que inventam. Beleza? Esquece essa porra. Vamos lá. Então, uma estrutura bem simples, bem fácil pra você montar a sua cópia aí e ter um resultado extraordinário sem copiar e colar. Primeiro, pra você montar uma cópia, obviamente você já sabe que você precisa conhecer o seu avatar. Se você não conhecer o seu avatar, os desejos, as dores, os problemas, qual é a solução que você pode oferecer pra esse avatar, cara, infelizmente, nunca, nunca você vai conseguir montar uma cópia poderosa. Beleza? E aí, sem uma cópia poderosa, as suas vendas vão simplesmente pingar. Ou vai pingar ou você não vai vender de jeito nenhum, né? Vamos lá. Pra você montar uma cópia extraordinária, a primeira coisa que você vai fazer, como eu já falei no vídeo anterior, é chamar a atenção do seu avatar. Quando eu falo chamar a atenção do seu avatar, não tô falando chamar a atenção do seu público-alvo. Não. Do seu avatar, do seu melhor potencial cliente. Beleza? E só existe uma forma de você chamar a atenção dele, é através de uma headline. No vídeo anterior, eu expliquei sobre headline e dei algumas dicas pra você criar headlines impactantes. Beleza? Se você não assistiu, procura aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, no meu canal do YouTube, que tem lá o vídeo sobre headlines. Legal? Uma vez que você criou a headline pra poder fazer com que o seu avatar pare o que está fazendo, independente da mídia social que ele tá usando, você precisa fazer o quê? Fazer com que ele, além de ele parar, a headline vai poder fazer com que ele pare, você precisa fazer com que ele te dê atenção, ele queira gastar o tempo dele com você, pelo menos ali um minuto, alguns segundos. Pra você fazer com que ele gaste o tempo dele com você, seja em um vídeo, um texto, ou um áudio, que seja, você precisa, depois da headline, explorar a dor dele. Olha só que interessante. Você criou a headline e você já vem na ferida, você já mexe na ferida, você já vai na dor do seu avatar. E provavelmente você já conhece a dor do seu avatar. Se você não conhece as dores ou a maior dor do seu avatar, não tem cópia no mundo que vai funcionar pra você. Beleza? Por isso que a gente tem que estudar muito o nosso avatar, o nosso potencial cliente. Legal? Então, criou a headline pra chamar a atenção, você entra na dor. Não no prazer. As pessoas se movem mais pela dor do que pelo prazer. Legal? É. Depois que você criou a headline, entrou na dor do seu avatar, pra ele parar e te dar mais atenção, querer gastar alguns minutos com você, você vai explicar essa dor, explicar esse problema. Pra quê? Pra criar conexão. Uma vez que você fala da dor do avatar, ele vai... Opa, peraí, deixa eu ver que esse cara tá falando o que realmente tá acontecendo. E você explica por que ele tá sofrendo essa dor, por que ele tá passando por esse problema, você gera conexão com o seu avatar. Você gerou conexão com o seu avatar, você tá pronto. Aliás, o momento da sua cópia está pronta pra você fazer uma promessa. Olha que legal. Ele é nessa promessa que vai despertar o desejo do seu avatar, o desejo de compra. Mas independente se for uma cópia de vendas, pode ser uma cópia de venda, pode ser simplesmente uma cópia pra poder gerar leads. Funciona também. Você vai fazer uma promessa para despertar o desejo do avatar, querer saber mais sobre aquilo. Ou simplesmente querer resolver aquele problema que você já explicou, a dor que você já sabe que ele tem, que ele tem consciência que você sabe disso, beleza? E o primeiro quesito que é a headline, que você chamou a atenção dele. Então, chamou a atenção... A partir do momento que você chama a atenção com a headline, você entra na dor do seu avatar pra ele te dar mais atenção, pra ele querer gastar mais do tempo dele com você, seja em vídeo ou em texto. Você explica o problema que ele está passando, beleza? Explicou o problema pra poder gerar conexão. Na sequência, você vem e faz uma grande promessa. Não uma promessa mirabolante. Na internet, infelizmente, no meio do marketing digital, a gente fazendo muitas promessas mirabolantes que já entra como mentira. As pessoas, quando a pessoa faz a promessa, fala... E aí, balela! Beleza? Mas faz uma promessa real pra resolver aquele problema. E no final, você vem com o Call to Actio mostrando a solução para o avatar. Você vai explicar para o avatar o que ele precisa fazer. Olha, você tem esse problema e você está com esse problema por causa disso. Existe uma forma rápida, fácil, extraordinária, grandiosa, que poucas pessoas sabem, pra resolver exatamente esse problema que você tem. Beleza? E está aqui essa solução. Você vai mostrar a solução. Você vai falar pra ele o que ele precisa fazer. Ou comprar um curso, ou cadastrar na sua lista, ou assistir outro vídeo seu, ou ler outro artigo, ou ligar, ou entrar em contato, mandar um WhatsApp, fazer qualquer ação. Beleza? Então, essa é uma estrutura que funciona muito bem. Não só pra venda, mas também pra poder se conectar com o seu avatar e fazer com que ele tome uma ação. Que ele faça o que você queira. Por exemplo, cadastrar no seu site, entrar na sua lista de e-mail, assistir um vídeo, compartilhar o conteúdo seu, ou simplesmente comprar mesmo o seu produto, experimentar o seu produto. Legal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe um like pra poder ajudar aí o nosso conteúdo, o nosso canal. Se ainda você não é inscrito no canal, cara, se inscreve, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, que eu tenho certeza que muitos novos empreendedores, principalmente a galera, os afiliados que estão iniciando, se começar a usar essa estrutura simples e poderosa, eles vão começar a vender de forma muito rápida, de forma muito simples, aplicando técnicas simples de copyright. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.